Olá pessoal quem fala é a Mariana e hoje eu vou pegar aqui o meu Tucano nas estrelas olha gente hoje é o dia eu tô muito feliz e também a gente vai dar uma olhadinha lá lá depois no censo para ver o que eles trocam pelo Tucano mas antes de tudo é mais um seu like e se inscrevendo no canal e ativar um sininho de notificações para não perder nenhum vídeo então pessoal vamos pegar aqui o nosso Tucano eu tô muito feliz que a gente vai pegar ele aqui então ó gente Tucano ele é 400 estrelas e eu já tenho 400 estrelas aqui então vamos clicar aqui em afirmação já ótimo gente já foi aqui agora vamos no nosso inventário ver como é que ele é olha gente que fofinho Tucano ai que fofo gente eu adorei muito então olha que fofinho ai eu gostei muito dele e vamos ver lá no centro que eles trocam por ele normalzinho ai gente eu só vou trocar ele porque eu tenho outra conta que eu entro todos os dias junto comigo e depois de sete dias ela já vai conseguir o Tucano por isso que eu vou trocar ele aqui né senão eu não trocava ele por nada então pessoal eu já estou aqui no servidor de trocas se você não sabe como entrar aqui eu vou deixar o vídeo que eu ensinei como entrar passo a passo eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo se você quiser ver então vamos aqui pegar o nosso Tucano e vamos começar aqui a pedir o comércio para as pessoas cadê ele aqui gente olha fica lá embaixo coitado olha ele já tá aqui então vamos aqui ó vamos pegar ele aqui no colo e vamos começar pedindo o trade para as pessoas então ó gente ó vamos pedir o trade aqui ó ah essa pessoa que tá aqui sumi vamos pedir o trade aqui para ela ó vamos ver se eu aceitar ó vamos pedir o trade aqui para as pessoas também esse aqui ó se eu aceitar aqui ó reina acho que é fr gente eu aceito ah eu acho que não vai querer se fosse fr o tucano talvez né ah mas eu acho que ela não vai aceitar pá né mas eu aceito ah ela já rejeitou então pessoal vamos pedir o trade aqui ó a pessoa aceitou vamos colocar aqui o tucano vamos ver o tucano vamos ver aqui vamos esperar aqui uma abelha e o marrom gente é uma boa festa até né mas eu acho que não vale mesmo sendo dois extra raros e um de robô mas o tucano ele tava dando ataque bastante ainda assim pois ele ainda a maioria mas as pessoas ainda não tem ele então não aceitaram aceitaram a minha trade aqui vamos colocar então o tucano olha gente e se no fr ah eu acho que não vai aceitar se o meu tucano fosse fr e se ela fosse normal eu acho que ela aceitava né ah aceitou mais uma trade aqui vamos colocar aqui o tucano vamos ver aqui pra você colocar ah ah vamos ver aqui ah não vai colocar nada gente uma abelha olha um macaco outro macaco e outro macaco pra mim não vai eu tenho muitos macacos aceitaram minha solicitação aqui então vamos colocar aqui o tucano ah não é cadê ele gente eu perdi ele aqui ah ah unicórnio é um unicórnio normal ah só um só um overboard ah pra mim não vale eu já tenho ele então não vai te dar mais nada então não pediram trade vamos aceitar aqui vamos colocar nosso tucano unicórnio fr será que ela achou que o meu tucano era fr ah mas eu vou te dar do mesmo jeito né ah será que ela quer normalzinho mesmo ah vamos ver aqui ah ela tá pensando será ai gente ah eu acho que ela queria fr então troquei o servidor ah já tem tucano um montável ali ah mas se alguém quiser o normal né cadê ele eu sempre perco o tucano aqui coitado ele fica lá embaixo bem vamos pedir trade aqui para as pessoas então ó vamos pedir trade aqui ó pra essa pessoa aqui ó vamos pedir esse trade vamos para o bem essa aqui ó então ai eu pedi de você da família ai 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 eu pedi até o tucano de efe vamos colocar do tucano ah outro unicórnio fr ah eu acho que ela não vai aceitar né gente ah ah óbvio que eu vou aceitar né mas acho que ela não vai aceitar Um Robin F? Ah, é uma boa oferta Ai, eu não sei, gente Eu queria esse Robin Eu não sei se eu vou aceitar Ai, eu não sei, gente Será que eu troco? Ai, ela aceitou Ah, acho melhor não Ah, mas eu queria aquele Robin F. Mega, né? Aqui, uma girafa VR Capaz de aceitar Ó, vamos pedir trade aqui pra uma pessoa que tava Aqui com o Robin F Pra ver se ela quer ele, né? Ó, vamos ver aqui se ela quer ele Por outra coisa, talvez Ela vai usar aquele por outra coisa A pessoa sempre pede trade A pessoa sempre tá pedindo trade quando eu me tiro até trade, né? Ah, eu falei só meu Hakutoi Mesmo, ó Ah, ela tirou, né? Então, vou tirar o Tucano também Só meu Hakutoi eu acho que vale, né? Ai, será que ela aceita? Pra mim vale bastante Pois o Robin tá com a opção de voar ainda, né? Eu vou aceitar Será que ela vai aceitar? Meu Deus, gente A pessoa aceitou A gente conseguiu aqui o Robin F, ó Outra pessoa já pediu trade Vamos colocar aqui o Tucano Vamos ver o que eu quero colocar Vamos ver aqui Um dragão, gente Ah, eu acho que vale, né? Pois o dragão é lendário E o Tucano depois eu consegui virar Ah, eu não sei Ah, ela aceitou Ah, eu vou aceitar Ah, ela tirou Eu aceitou Eu acho que ela tá pensando Ah, será que ela vai aceitar? Ah, será que a gente aceita, aceita Quando eu aceitava quem ela aceitava na mesma hora? Ó, pronto Epa, gente A pessoa aceitou A gente conseguiu aqui o dragão Pra mim valeu Pois eu não tinha mais dragão Desde que eu tinha trocado Meu dragão neon Se você não viu o vídeo ainda Eu vou deixar aqui os cards Na descrição do vídeo E lembrando Que semana que vem Eu já vou conseguir Me otocando Em outra conta Que eu tenho aqui Que eu abro todos os dias Junto com a minha Mas só que ela tá um pouco Atrasada, né, gente? E eu nunca vou querer Ficar sem um pet Pelo menos um de casa Eu tenho que ficar Olha, a pessoa pediu trade aqui Vamos ver o que que ela quer, ó Eu não vou trocar o dragão Ah, a da Delta Ela é bem legal Mas eu já consegui ela aqui, né, gente? Ai, gente Eu gostei muito da troca Eu fiquei muito feliz E então, pessoal Esse foi o vídeo E espero que vocês tenham gostado Deixe se gostei Se inscreve no canal Pra não for inscrito E até mais